Estamos ao vivo, fala pessoal, é o Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, estamos no ar novamente, mais uma live aqui, uma iniciativa que eu já vinha querendo começar, lives com amigos, com convidados, pessoas que eu admiro e depois que aconteceu principalmente essa história aí de quarentena, enfim, eu falei vou colocar em prática logo que assim sai do papel, é até mais fácil de trazer essas pessoas aqui, esses convidados e muitas coisas vêm por aí, então fiquem ligados. O assunto de hoje é um assunto bem legal, a gente vai conversar com o que nós chamamos de dinossauros, que são chamados assim os programadores COBOL, essa linguagem tão antiga, porém que já foi tão usada e ainda é, uma linguagem que os bancos principalmente utilizam bastante, porque tem os mainframes lá que utilizam essa linguagem, a gente vai conversar com uma pessoa aqui que é um grande amigo, essa pessoa é uma pessoa que eu admiro bastante, não só pela tecnologia, porque não são todas as pessoas que conhecem ele por tecnologia, por ser programador, a maioria das pessoas conhece essa pessoa por uma outra coisa, eu vou mostrar aqui essa outra coisa que as pessoas conhecem ele, vou fazer só uma coisa aqui que ele já deve saber que nota que é essa daqui. As pessoas conhecem essa pessoa aqui como o grande amigo e parceiro Alexandre Cortez, que já está aqui na tela conosco, o grande violonista, mas também a pessoa que manja e que manja bastante de COBOL, que trabalhou bastante, trabalha hoje, mas nem programa tanto, mas ele pode contar um pouco aí da sua experiência. Para quem não conhece, Cortez, você está aparecendo aí já, dá um alô aí, conta um pouco do que você faz, o que você fez, enfim. Seja bem-vindo aí, cara. Tudo bem, Léo? Eu quero antes fazer uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Espera aí. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem! Você é bom demais! Você é bom demais! Ai, caramba! Antes de mais nada, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho horrível esse apelido dinossauro. Por quê? Eu acho desnecessário esse negócio de dinossauro. É degradante esse negócio de dinossauro, né? Se tiver programador de COBOL aí, os caras também vão ficar bem bravos com esse negócio. É, né? Eu acho que tem, viu? Tinha um amigo meu aqui, o Visca, que ele é programador antigo, trabalhei com ele na Stefanini e ele já deu um alô aqui logo cedo, ele estava esperando, ele perguntou até que horas vai começar, né? Já estava aqui. Eu imagino que ele esteja, porque ele mandou mensagem. Ele está ali, sim, ó. Fala, galera! O Viscaini é programador de COBOL, trabalhou bastantes anos com o mainframe, né? Então ele pode dizer aí, deixa eu pôr o óculos aqui que eu tirei, mas eu não vou conseguir ler. Ah, já tem gente falando. Ele mandou um... Fala, galera! Também aqui, o Visca. O Cláudio, Cláudio lá de Recife, cara. Cláudio lá de Recife, conheço. E o Anderson falou, antes de mais nada, salve o Java. É, tem gente aqui. Já estamos aqui. Tem cinco, mas são cinco fiéis aqui. Eu gosto assim. Sou, sou, sou. Diga, conta um pouco aí. É a família e os amigos, né? É, lógico. Mas esse vídeo... Essa live fica gravada, né, cara? Então eu acho que é importante a gente trazer um... Conversar, um bate-papo aqui bastante, porque sempre vai ter pessoas que vão se interessar por esse assunto. Mas você não falou um pouco sobre você ainda. Você se apresentou com... Salve, galera! Legal, é que eu fui na primeira vez. Eu não sei se eu posso te interromper, se eu espero te falar. Fico naquela, né? Pode, pode. Bom, Léo, é o seguinte, cara. Eu tava na... cursando minha oitava série. Meu nome é Alexandre Cortes, pra quem não sabe ainda. Já fui apresentar, não deixou falar. É, eu tenho 48 anos. E vou falar brevemente como é que foi o meu contato com a linguagem com as linguagens de programação, consequentemente com o Cobol. Boa. Eu tava curtindo a minha oitava série, eu tinha na época três anos de idade. E meu pai um dia chegou pra mim e falou assim, ó, vou te colocar num curso de programação. Aí eu falei, ah, beleza, mas... Então, sabia de nada e tal, mas isso passou. E uma vez meu pai chegou com um computador que se vendia, um computador bem pequenininho, chamava-se MC1000. Esse computador tinha a linguagem nativa, dentro dele tinha o BASIC. E eu, como eu ia mexer com o BASIC lá, brincar com esse computador e tal, e comecei a apontar umas coisas bem interessantes. Ligava na televisão, né? Naquela televisão antiga e a gravação de dados era numa fita cassete, num gravador de fita cassete. Tanto a gravação como a recuperação de dados era feita em fita cassete, muito louco, né? E aí, o que acontece? Um dia meu pai falou assim, ó, tem uma escola na Conselheiro Neves, você vai lá e vai fazer tua inscrição, tudo direitinho, não é porque minha mãe chegou comigo, alguma coisa assim. O nome da escola era Cobol. Eu não sei se tem alguém aí que de repente era de Santos e vai lembrar dessa escola. Essa escola ficava bem pertinho do Hospital dos Estivadores. Boa! Ali no Conselheiro Neves. E aí, então, eu fui lá nessa escola Cobol. Quando cheguei nessa escola Cobol, conheci lá o pessoal e tal, minhas aulas eram no sábado. Fui fazer minha primeira aula. Minha primeira aula foi de Cobol. Eram seis meses de Cobol e os outros seis meses era de Baby. Na época era QB, se eu não me engano. E cheguei lá, os computadores que tinham lá eram todos Apple. Eram os computadores da Apple, na época. E tinha um CP500, da ProLogica. Sim, sim. Algumas pessoas devem lembrar disso aí. E aí, o que acontece? O Cobol, quando eu conheci o Cobol lá, quando eu fui aprender o Cobol, na época, eu fui apresentado com uma folha quadriculada, onde a gente codificava o programa Cobol numa folha quadriculada. Exatamente numa folha quadriculada. Caramba! E aquilo pra mim é o máximo, né? Imagina, moleque, três anos de idade na escola, aprendendo programação e vendo o que tinha que escrever nos quadradinhos, tudo bonitinho e tal. E na época, o meu professor chamava-se Reinaldo Rodrigues. Ele falava pra mim assim, falava pra classe, né? Falava, olha, vocês podem esquecer o que vocês quiserem, não pode esquecer o ponto final ao final de cada linha de comando. Porque errou o ponto, deixou de colocar um ponto, vai dar erro dali pra baixo no programa todo quando vocês forem compilar o programa. E isso aí, meu Deus do céu, era um trauma que a gente tinha esquecer o ponto final em cada final de linha de comando. Caramba! E aí eu comecei a aprender Cobol e esse meu professor era Gago. E aí, cara, pô, a sala de aula zoava muito com ele, né, cara? Uma vez ele ficou brava, ficou vermelho, cara, brigou com todo mundo porque o pessoal fazia a pergunta Gago imitando ele, né? Sim. O Reinaldo, por sinal, vou até contar rapidamente a história dele. O Reinaldo, ele foi meu professor. Anos mais tarde, eu fui buscar estágio numa empresa, cheguei na empresa pra conversar com o Reinaldo Rodrigues, o cara que tinha sido meu professor anos passados de Cobol. Ah, boa, boa. Aí eu consegui estar aqui nessa empresa, na época ele era um gerente, a empresa chamava-se Taliscom, e fiquei dois anos trabalhando nessa empresa. Logo depois a empresa fechou e aí o Reinaldo, a Débora, que era a encarregada do meu departamento, e eu, que era um programador, nós saímos da empresa pra abrir a Ciasoft, que é a empresa que até hoje vive de software, de desenvolvimento de software aqui na Baixada, aqui em Santos. Sim. Só que hoje o Reinaldo não está mais conosco, né? Só está eu e a Débora. Mas o Reinaldo foi meu professor depois de meu gerente e depois virou meu sócio. Que louco, hein? Foi bem legal essa parada aí. Eu não sabia disso. Então, e aí... É, foi verdade. O Reinaldo foi meu sócio. O Reinaldo foi meu professor na época, cara. Meu professor. A gente, depois de escrever o programa Cobol, a gente codificava tudo nas folhas, a gente depois descia, porque as salas de aula eram lá em cima, a gente descia pra sala de computador pra poder digitar aquilo tudo que foi colocado nos quadrinhos. Era uma coisa bem interessante que rolava, né? Porque aquilo tudo era muito novidade, assim, coisas do tipo. E aí, cara, o que acontece? Minha vida inteira, cara, eu acho que dos meus anos como desenvolvedor, acredito que 85%, quase 90% dessa minha vida como desenvolvedor dos últimos quase 30 anos, eu desenvolvi em Cobol. É. Desenvolvi em Cobol. E passei por várias versões de Cobol. Várias versões de Cobol. Várias. Muitas. É... Cada uma mais interessante que a outra. Eu vou mostrar algumas coisinhas pra galera que tá aí e tal, pro pessoal ver. Não vou conseguir mostrar o aplicativo em si rodando, porque eu não tenho ele mais aqui. Mas vou mostrar algumas fontes daqui e explicar algumas coisas que rolavam quando eu desenvolvia. Hoje eu não desenvolvo mais com Cobol, Léo. É, então, eu sei disso. Isso eu sei. É, hoje eu não desenvolvo mais com Cobol. Mas é uma profissão que a gente guarda, né? Pro resto da vida, né? Sim, sim, sim. É... Pra quem não sabe, né? Eu até falei, pô, não sabia dessa história do Reinaldo. É porque o Cortez nós conhecemos há... nem sei, faz um tempasso já. E ele é meu padrinho de casamento, inclusive. Então é um amigão, assim, de vir na minha casa, né? Aquele amigo que vem na sua casa. Aqui o legal, Cortez, tava rindo aqui quando você tava falando, cara. É que o pessoal aqui já começou, né? O Visca falou, ele trabalha ainda, né? É... Aí o Renan falou assim, esse é fera, então é de você, tá? O Renan tá falando de você. E apareceu um tal de Mário Rocha. Deu um boa noite. Ele falou... Cobo, né? Sem o L no final, eu acho que é o nome da escola que ele tava falando. Ele falou assim, ó... Tive aula com o Chaim e o Paulo César. Os donos da escola. Hã? Alberto Chaim, se eu não me engano o nome dele. Chaim. Chaim era... Meu, Chaim. Era o cara que sentava... Olha só. Olha só. A gente que era aluno, a gente codificava o programa no papel e ia pro computador pra digitar. Era um processo de quem tava aprendendo. O Chaim sentava no computador direto e já saia programando, olhando pra tela lá e tal. Então aquilo pra mim era uma coisa de louco. O Chaim era o super herói do futebol na época, entendeu? Entendi. O Chaim era um dos professores da escola, era filho dos donos da escola Cobol. Boa. É, então, acho que ele falou aqui que acho que o nome da escola não era Cobol. Não tinha o L no final, era só Cobol. Escola Cobol. Era Cobol sim. O Robson falou que sou de São Vicente, frequento muitos santos, mas nunca tinha ouvido falar nessa escola. É porque é antigo, né, Robson? Não sei se você pegou essa parte. Quando é que foi isso? Corta isso. É início dos anos 80 ali. Ah, então. Faz um tempinho já. Isso dos anos 80. Ele não devia nem ser assim. Eu não sei, não dá pra ver a foto aqui. Eu tô adorando esses comentários. Aí o Visca falou aqui, esse meu amigo lá de São Paulo. Eu dei aula de Cobol com o CP500, ele falou. Legal, legal, legal. Aí o Mário mandou aqui, falou, somente cuidado com o Wi-Fi. Aí eu já não sei por quê. Ah, o Wi-Fi, o Wi-Fi. Ah, não, não tinha problema com isso, não. Nunca tive problema com isso, não. Ele perguntou aqui... No começo, eu vou falar uma coisa. Como eu aprendi com o Reinaldo, o Reinaldo falava assim pra gente. Nome de parágrafo, nome de variável, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Então, no começo, a gente colocava aqueles nomes que a gente achava chique, né? Era tecnológico colocar o nome da variável do tipo XY-657, sei lá, VHA. Pô, isso aí era... Tu se sentia mó importante de criar o nome de uma variável tão especial como essa, né? Sim, sim, sim. Então, assim, com o tempo passando, os nossos programas mais atuais, os últimos que a gente fez, que a gente desenvolveu e tal, a gente usava os nomes das variáveis usando as boas práticas, né? Colocando os nomes, assim, bem declarativos mesmo, pra o pessoal poder entender, o pessoal que você dá manutenção poder entender. Mas na época lá atrás, aqueles nomes bem estranhos, né? Isso era bem engraçado de se viver. Boa, boa, legal. Aí teve mais comentários aqui. O Mário falou que era fantástico, dentro da tua conversa, né? Aí o Alex Pimenta falou, você conheceu o Simões da Seomis Informática? Eu estudei COBOL lá em 88. O nome fantasia era Datapro. Eu não sei se o Alex é da Baixada Santista, né? É, eu lembro da Datapro, mas eu lembro do Simões, não. Esse nome assim não me é... E o Flávio acabou de chegar aqui. O Flávio mandou um alô pra todo mundo. Tem mais gente aqui. Eu lembro de em São Vicente, quando ele mostrou uma aplicação igual à interface Metro. Ah, o Renan, o Renan. Um, agora eu já sei quem é o Renan, pô. Fala, Renan! É, o Cortez foi numa... fizemos uma palestra lá, foi até à noite, se eu não estou enganado, né? De madrugada. Como que é? De madrugada. E aí o Cortez levou uma palestra lá, feita na interface Metro, que era no Windows quando mudou, né? Daquela versão do 7, eu acho, pro 8, né? Que aí fizeram aquela interface estilo Metro lá, que tinha os tiles, né? E aí o Cortez tinha feito uma aplicação em Cobol que era muito igual, né? É, ela usava o mesmo conceito da interface Metro, mas eu não usava as bibliotecas do Windows, da Microsoft, pra desenvolver a interface, né? A gente criou todos os elementos gráficos, todos os componentes de tela, todos os componentes visuais, a gente criou em Cobol simulando a interface Metro. E eu vou falar que era incrível aquilo lá, viu? Era incrível. Eu lembro, lembro, lembro. Pra quem não sabe, né, você desenvolvia em Cobol pra Windows, é isso, né? Porque parece que tem uma diferença, né? Sim. Sim. É, na verdade, vamos lá. Na minha época, quando eu conheci o Cobol, era tudo interface Caractere, monitor verde, né? Alguns... Quando pintou o primeiro monitor âmbar, a gente se sentiu o cara também, né? Pô, eu tenho um monitor âmbar aqui, aquele monitor meu abóbora, né? Então, era bem em Caractere, tudo interface Caractere. O Cobol, eu passei, como eu te falei, eu passei por todas as versões de Cobol. Inclusive, eu costumo dizer, quando a gente fala sobre tecnologia, e eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre minha carreira, as pessoas não sabem, mas até mesmo a Microsoft teve o Microsoft Cobol. Cobol, quem quiser, pode pesquisar aí na internet e vai encontrar, Microsoft Cobol. Eu usei Microsoft Cobol. Na época, eles já começavam a acenar com a possibilidade do Cobol usar as APIs do Windows e poder utilizar alguma coisa da interface gráfica. Na época, era o Cobol 3, era o primeiro Windows, Windows 3.11, ou um pouquinho mais pra frente ali. E a Microsoft tinha uma versão do Cobol dela, uma caixa enorme. A gente tinha até a caixa, tudo direitinho e tal. Legal. Eu cheguei a usar o Microsoft Cobol. Então, assim, passei por todas essas fases. Depois, eu passei a utilizar o Microfocus Cobol, que era uma ferramenta que eles chamavam de Net Express. E essa ferramenta, ela possibilitava que a gente utilizasse todos os recursos visuais, os recursos gráficos do ambiente gráfico do sistema operacional do Windows. Era o Cobol que a gente usou, foi o Cobol que a gente usou nos últimos anos, né, Léo? Ah, legal, legal, legal. Tem mais gente aqui interagindo. O Visca falou, hoje temos o endif, mas o ponto sempre ferrava a galera. Às vezes, sobrava um no meio do if e aí, boom. É verdade, é verdade. Agora tem o endif, fica mais fácil, mas o negócio do ponto é sacanagem, porque você ia fazer um if com a expressão e você colocava todo o restante do comando. Só que se você não colocasse o ponto, o compilador entendia que tudo aquilo, a partir até o final, seria a condição afirmativa do if, entendeu? Ele ia interpretar tudo aquilo como sendo uma continuação do comando. Sim, sim. O ponto é essencial nesse caso. Legal, legal. Pô, o pessoal tá interagindo bastante, tá bem legal aqui, cara. O Glaucio falou que lembra da tua palestra lá, que tu falou, ele lembra até do nome. A palestra falava assim, do Cobol ao C-Sharp. Era alguma coisa assim. É verdade, é verdade. Porque depois do Cobol eu fui utilizar a C-Sharp, os nossos últimos produtos, as últimas aplicações, nós fizemos com o C-Sharp, e a gente, a transição foi bem legal. Pra quem mexia com o Cobol e fazia tudo na unha, como a gente fazia, quando eu cheguei no C-Sharp, peguei aquilo tudo prontinho pra eu usar, meu, foi sensacional. O Mário, ele falou que fez curso lá na mesma escola, só que em 77. Mário Rocha. É, o Mário é um pouco mais velho que eu então, mas era, então foi isso mesmo. Deve ter pego lá o, a galera toda lá. Não sei se ele fez com o Reinaldo, né? Ah, ele fez com o Chainha. Chainha, é. Tá certo. O Visca, ele falou que só trabalhou com Cobol e IBM, né? Que aí, acho que é o do mainframe lá, né? É, mainframe, eu nunca trabalhei, não tenho nem ideia de como funciona. É, boa. O Visca... Não tenho ideia. Qualquer hora eu trago o Visca aqui pra falar de mainframe. É, tem uma coisa legal, Léo, que eu costumava falar pras pessoas, e as pessoas primeiro não entendiam muito, e depois duvidavam bastante. E aí eu então mostrava como funcionava. É, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, todas as empresas que tinham compiladores Cobol e tudo mais, começaram a implementar, porque tem um comitê, né, mundial, que cuida de todas as coisas em relação à linguagem Cobol. Eles começaram a implementar a orientação ao objeto nos compiladores Cobol. Então, no início dos anos 2000, quase 2006, 2005, por ali, 2007, talvez. Certo. Já tinham alguns compiladores Cobol que tinham, como chama? que te dava a possibilidade de utilizar os conceitos da OP. E eu, quando comecei a usar o NetExpress, Léo, eu ainda... Não tinha noção dos benefícios, das coisas interessantíssimas que eu poderia ter com isso. Até que um dia eu descobri que a ferramenta que eu usava, o NetExpress, tinha suporte a essa OP. E eu comecei a estudar sozinho, comecei a entrar lá nos manuais, ver como funcionava tal. E, cara, assim, dentro do nosso ambiente de trabalho, eu acabei revolucionando todo o nosso departamento de desenvolvimento. Porque quando eu fui apresentar objetos e classes e métodos para o meu sócio, para o pessoal do desenvolvimento, eles falavam, não, isso não é possível que isso funcione assim em Cobol. E aí, cara, quando eu comecei a mostrar os resultados e comecei a mostrar o que era possível de ser feito, foi uma loucura. Nós, para ter uma ideia, nós mudamos toda a nossa linha de produtos, colocamos toda ela usando os recursos da OP. A gente praticamente migrou, pegou todo o legado que a gente tinha e migrou para a OP. Tamanhos benefícios em produzir mais rapidamente e dar uma manutenção melhor nos programas que a OP proporcionava para a gente. Então, foi um momento muito legal. Eu até tenho aqui, se você quiser, para o pessoal que estiver curioso, eu tenho aqui alguns fontes de programa que eu usava com a OP. E eu posso mostrar para a galera, se a galera tiver curiosidade aí. Boa, boa, boa. Eu vou pedir para você mostrar um pouquinho de como é o código para aquelas pessoas que não conhecem, principalmente. Claro. Tem algumas pessoas aqui. Boa noite aí para quem está chegando. Tem um pessoal que chegou agora. E tem várias perguntas. Eu estou adorando esse chat de hoje aqui. Está muito legal. Chegou mais um aqui que falou que trabalhou com o mainframe na época do bug do milênio e tal. Bem legal. Bug do milênio. Fizeram. Nós passamos por isso. Global tirou de notícias. É. Mas antes da gente mostrar alguma coisa, pedir para eu te mostrar aí, para quem não for inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Não custa nada. Está de graça ainda você dar um like. Também é de graça dar o like no canal. Eu não sei se a gente vai conseguir hoje. Eu vou até olhar aqui. Eu estou enrolando um pouco, porque eu estou abrindo aqui o aplicativo no celular. porque a gente está para chegar aqui no canal a 6 mil inscritos. Ó. Está faltando 11. Né. Então se de repente dos 18 que está assistindo agora se inscreverem, não forem inscritos se inscreverem, a gente chega nos 6 mil inscritos. Cadê? Aqui ó. Deixa eu ver se mostra aqui. Estamos em... Não vai mostrar. Estamos em 5.989. Eu acho que a gente bate 6 mil na live do Cortez aqui. Deixa eu ler mais um pouco aqui, Cortez, antes da gente mostrar, antes de você pedir para eu te mostrar. Deixa eu ler aqui. Kobol ainda é bastante utilizado hoje em dia? É... É, né? Olha, ainda é bastante utilizado sim. É que assim, proporcionalmente às outras linguagens, a gente não pode fazer essa comparação. Mas em grandes corporações, ainda é utilizado. Mandei um link hoje para o Léo. Mandei, Léo? Mandou, mandou, mandou. Mandei um link hoje para o Léo, que em New Jersey, existem uma demanda enorme por programadores de Kobol, agora nesse início de 2020. Eu mandei um link para o Léo aí, depois o Léo disponibiliza aí, não sei de que forma, e eu achei esse link outro dia. Eu li, eu me diverti, eu falei, caramba, eu podia... Eles estão procurando gente mais velha que conheça de Kobol por conta de uma demanda que existe em New Jersey. E olha, o salário vai ser bem interessante, viu Léo? É, deve ser sim. O... Eu ia falar, né, o Visca, eu conheço do... Porque o Visca trabalha muito com gestão de projetos, e ele até pode dizer, depois tu dá uma... Escreve aí, o Visca, nos comentários aí, falando sobre isso, porque ele atua bastante no mercado financeiro, e os grandes bancos ainda têm os mainframes, né? E é o que sustenta praticamente o... Toda a movimentação lá. São os mainframes, então se tem mainframe, tem o Kobol ainda, né? Pô, tem pergunta pra caramba aqui, cara. Tem... Assim, pergunta não, pessoal interagindo aqui, eu comecei a programar com o Kobol no... 370 BM... Ahn... Vixe, Marinho! Esse é dinossauro, hein? Esse é dinossauro, não sei nem que é dinossauro, sério. Ah, caramba! Aí tem o M... Acho que é uma moça aqui, tem um nome estranho aqui, ela quer ver, a gente quer ver mostrando aí alguns exemplos de código. Ele só vai mostrar os exemplos do código, ele não tem mais como executar aqui, tá na máquina dele hoje, mas ele vai dar uma explicada aqui como funciona. Ah, mas ó, Léo, vou dar uma outra dica aí, rapidinho. Fala. Eu vou depois deixar um link aí contigo. Na verdade, eu vou mostrar aqui, né? Tá. E mais ou menos, lá no ano de 2000 e não sei quanto tempo faz, eu tinha um blog, e nesse blog eu mostrava tudo o que eu fazia com a OOP e o Kobol, usando todos os recursos visuais do Windows. Então, quem tiver interesse e curiosidade, pode dar uma entradinha. é um blog que eu não mexo mais, faz muitos anos, mas lá tem muita coisa do que eu fazia já naquela época, usando o Neto Express e usando o Kobol. Então, de repente, quem quiser ver pode chegar lá e dar uma olhadinha. Boa, 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 boa. Vamos mostrar alguma coisa, Cortes? Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar a câmera aqui, peraí. Deixa eu me ajeitar aqui e já te falo quando estiver mostrando a tua tela aí. Pronto, tá mostrando a tua tela aí. Legal, tô numa pastinha aqui. Essa aqui é uma aplicação razoavelmente antiga, mas a gente já usava algumas coisinhas, se não me engano aqui de OOP, tá? Eu vou dar uma olhada aqui. Bom, eu não sei se todo mundo já viu como é que é a definição de variáveis, por exemplo, no Kobol. Eu vou mostrar aqui uma... Deixa eu ver se eu tenho uma... Ah, essa aqui tá legal. Vê se dá pra ver direitinho aí, vê se tá todo mundo vendo legal aí, né? Bom, eu tô vendo legal. A gente vai demorar um pouco pro pessoal responder, porque tem um pequeno delayzinho até chegar pra eles. Ah, tudo bem, tudo bem. Aparentemente tá legal. Bom, isso aqui... Isso aqui é uma descrição de arquivo, né? De um arquivo e um registro que a gente define pra um arquivo dentro do nosso sistema. Certo. O Kobol... Você... O Kobol, ele é bem interessante, cara. Na época eu acho que foi bem interessante a criação de tudo isso. Eu fiquei imaginando como deve ter sido legal vivenciar aquilo tudo lá. Basicamente, um fonte Kobol, ele é dividido por quatro divisões. Quatro divisões, Léo. Tá. Tem a divisão de identificação, que é a primeira divisão. Essa divisão de identificação, antigamente você colocava ali quem era o autor do programa, qual é o nome do programa, que data que o programa foi feito, que data foi compilado. É uma divisão onde você deixa esses dados ali, tá? Depois vinha a divisão de ambiente, que é justamente todos os periféricos que aquele programa Kobol iria utilizar. Se você ia usar impressora, disquete, o drive, ou a perfuradora de cartão, lá você tinha que definir nessa divisão de ambiente, divisão de periféricos, vamos dizer assim. É a segunda divisão do Kobol. Beleza. Depois vinha a divisão de dados, onde você colocava toda a tua parte de variáveis, a definição de variáveis. No caso, quando começou a ter as telas em ambiente de carácter, todas as telas, as interfaces eram feitas também nessa divisão de dados, que é o data division. E, por último, tinha a divisão de procedimentos, né? De procedures. Chama procedure e division. É onde, efetivamente, você programava mesmo, né? Fazer o teu fluxo do programa. Com os parágrafos, o Kobol, ele antigamente, até hoje, na verdade. Você pode usar parágrafos, e você, então, cada parágrafo tem seus comandos, você abre um outro parágrafo com seus comandos e tudo mais. Então, aqui, o que eu estou mostrando aqui na tela é um exemplo de definição de variáveis, né? O Kobol, você poderia criar níveis de definição de variáveis e, com isso, você poderia redefinir uma porção de uma variável na memória. Mais ou menos assim, né? Como se fosse uma hierarquia mesmo. Eu tenho essa variável aqui, ó. Registro-se, reg for all aqui. Isso aqui, se eu não me engano, é co-autor. Alguma coisa de co-autor. Certo. Então, dentro do nível 1, eu criaria essas variáveis a nível 02, tá? E olha que interessante. Essa variável a nível 02 aqui, que é o número do processo, ela está redefinida em três partes. Então, na memória, na memória, essa variável, ela é guardada na memória com aqui, ó, 24, 28, 32 bytes. Tá vendo aqui, ó? Sim, sim, sim. Aqui, ó. Esse aqui é o total dessa variável nível 02. Então, na memória, ela tem 32 bytes consecutivas, um após o outro. Esses 32 bytes, o Kobol te dava essa opção, na hora de definir variáveis, de você redefinir cada pedacinho desses 32 bytes com nomes de variáveis diferentes, tá vendo? Sim, sim. Então, assim, é mais ou menos o seguinte. Você tem aqui uma hierarquinha, aí você tem essa variável num 1. Esse pique aqui é de picturing, né? É para definir o tipo de variável que você está criando. X é porque é uma variável alfanumérica e de 24 posições. O Kobol, ele permite que você crie variáveis alfanuméricas ou variáveis numéricas, como essa aqui embaixo. Tá vendo aqui? Sim, sim. Por exemplo, pique 9 de 14. É uma variável numérica com 14 posições. Então, aqui, ó, você definia as variáveis com o nome, a hierarquia, tal, e o tamanho das variáveis. Teoricamente, essa variável a nível 01 aqui, ó, ela na memória ocupava justamente a soma de todos os tamanhos das variáveis que você tem aqui. Tá vendo? É como se fosse... Eu vou falar aqui porque eu não entendo, tá? Então, eu estou me colocando no papel das pessoas que estão assistindo. É como se esse regico aí fosse um objeto ou não tem nada a ver? Estou viajando total. E tivesse várias propriedades dentro? Ou entendi tudo errado? Seria mais ou menos isso, vai. Seria mais ou menos isso, exatamente, vai. Fazendo uma analogia, assim, bem básica, seria mais ou menos isso. É como se isso aqui fosse um objeto e você tivesse essas variáveis aqui. Exatamente isso. Ah, legal, legal. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa, rapidão, não tem nada a ver. Teve o Mário lá que falou que fez a aula lá em 77, ele teve que sair e mandou um abraço pro Dino Cortez. Ah, legal, tá bom. Foi só por causa do nome. O nome da live, pessoal, eu coloquei de propósito, porque eu falei do dinossauro. Depois eu vou até mudar lá e colocar a foto do Cortez lá. É Alexandre Cortez, pra quem não pegou o comecinho. Vai lá, continua. Ah, não tem medo. Bom, então, ó, aqui ó, eu abri um programa Cubol, que, deixa eu ver aqui, de 2001, ó. Tá aqui a data, ó, 2001, cadastro de clientes. Boa. E olha que interessante, ó, as divisões que eu falei. Eu não sei, a galera tá, dá pra ver direitinho? Acho que dá, né? Tá, tá, o pessoal respondeu já aqui, tá dando pra ver sim. Ó, legal. Bonitinho. Ó, a divisão de identificação, tá vendo? Então, você tinha alguns comandos aqui, ó, com o nome do programa e o autor, quem fez o programa, tá? Esses asteriscos na coluna 7, do teu editor de programa Cobol, significa que essa linha aqui é de comentário, tá, Léo? Todos os comandos Cobol aqui, eles têm um padrão de começar numa coluna específica. Ou, toda essa parte de comandos aqui, tá me ouvindo aí, Léo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, então tá. Então, na coluna 8 e alguns comandos são na coluna 12. Então, vamos lá. Identification já foi. Ó, divisão de ambiente, tá? Como eu falei, ó. Nesse caso aqui, a gente já tá usando classes. Então, eu tenho uma sessãozinha aqui, que é o controle de classe, a class control, onde eu defino quais são as classes que eu vou utilizar dentro do meu programa Cobol. É como se fossem os nossos includes dessas linguagens mais atuais, tá? Ah, tá. Aqui eu tenho uma sessão de entrada e saída, onde eu especifico, por programa, quais são os arquivos que eu vou utilizar no meu programa. Então, aqui eu seleciono uma variável qualquer que eu coloquei e eu associo ela a uma outra variável. Isso aqui, ó, nome Arq, é um arquivo, tá? A organização dele é sequencial, ou seja, uma linha após a outra. Existe também a organização indexada, que aí é um padrão de arquivo nativo do Cobol, que é o ISAM, mas você pode utilizar o Cobol com uma SQL também, com uma SQL, com outras linguagens, outros bancos de dados, dá pra utilizar também. E aqui, por exemplo, tá a definição da variável, esse file status aqui, ó, é a definição da variável que eu vou utilizar e ela vai me retornar todos os status de operações de arquivos que eu fizer, ela vai retornar nessa variável pra mim aqui dentro do programa, tá? Basicamente é isso. Boa. Bom, aqui eu tenho, eu começo a divisão de dados que eu falei, a data division. Na data division eu especifico, lembra que eu defini um arquivo aqui em cima, o select nome Arq? Aqui eu tenho na data division que colocar a descrição desse arquivo, ou seja, eu coloco o nome dele aqui e especifico como é o registro dele. Nesse caso eu tenho um registro com um tamanho de 60 caracteres alfanuméricos. Mas se você lembrar aquele arquivo que eu mostrei anteriormente, lembra que tem o nome das variáveis, tinha telefone, CNPJ e tal, então esses nomes de variáveis, elas estariam aqui como se fosse um registro de um arquivo, é como se fosse uma linha de uma tabela de um banco de dados, vai. Só a definição, entendeu? Das colunas. Sim, sim. Legal. Bom, aí tem uma seção de armazenamento, que é aqui onde a gente cria todas as variáveis. O COBOL, você não consegue criar variáveis à medida que você está programando linha a linha, como você tem nas linguagens mais modernas, né? Eu falo em linguagens mais modernas só para vocês identificarem essas linguagens que já permitem isso. Sim. O COBOL, ele tem uma seção específica para você criar a variável. Então, se você está programando, você está lá embaixo no programa e você precisa criar uma variável qualquer, você pode até criar a variável, mas você tem que voltar lá em cima, nessa work storage section aqui e definir a variável que você está utilizando lá no programa. se não, o compilador... Entendeu? Sim, sim. Caracas. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho uma definição de variável a nível 77. São variáveis que eu não posso redefini-las. Elas têm um tamanho fixo delas, eu não posso criar uma redefinição delas. Então, eu tenho aqui o nome do cliente, uma pitch de x, é alfanumérico de 50 posições, e eu já posso associar um valor para ela, tá? Por exemplo, aqui está com spaces, mas eu poderia colocar aqui um valor de alfadrão de início, tá? Então, eu tenho o CPF, CGT, enfim. Eu tenho alguns outros tipos de variáveis, eu vou mostrar aqui, ó. 78. 78 é uma variável, na verdade, é uma constante. As contantes no COBOL, elas são definidas nessa variável 78 aí. Eu vou passar um pouco mais à frente aqui, só para a gente adiantar que o tempo já urge, né? A galera já deve estar contada de ouvir o dinossauro falando. É, mas tá legal, cara, tá legal. E eu quero agradecer, cara, que aconteceu uma coisa hoje que nunca aconteceu em nenhuma live. O Matheus Gomes aqui, ele doou um real, que você consegue doar, né, na live. Nunca aconteceu isso nas minhas lives. Matheus, obrigado viu, Matheus. Pô, ajuda bastante aqui. Pô, deu sorte então, hein. É, tá vendo? Primeira vez, ó. Quem sabe a gente bate os 6 mil, tá faltando 8 agora. Fica a dica aí para quem não se inscreveu. Vai lá, Cortez. Bom, aqui, para quem não conhece, ó, esse aqui é a divisão de procedimentos, onde a gente realmente começa a escrever o programa COBOL. Né, a parte de comandos, de parágrafos e tudo mais. Sei. Então, assim, a linguagem COBOL, ela foi feita para ser, na época que ela foi criada, tinha muito essa coisa do dialeto em inglês. É como se fosse um texto em inglês que você vai ler naturalmente, viu, Leo? Entendi. Se você olhar esse texto aqui, você vai ver que é um texto em inglês, né? É praticamente um texto em inglês mesmo. É verdade. E ela foi criada dessa forma justamente porque, na época, não existiam todos esses dispositivos. A linguagem, ela foi concebida para negócios especificamente, né? Então, era muito para fazer esses cálculos financeiros, bem específico para as regras de negócio mesmo. Não tinha, como eu falei, não tinha muito essa coisa do dispositivo, né? Da tela e tudo mais. Então, eram poucos os comandos para saída. A maioria dos comandos eram para impressora, para monitores pequenos, né? Alguns dispositivos de tela bem pequenos e tudo mais. Então, até por conta disso, a linguagem foi concebida dessa forma. Então, olha só. Que interessante, ó. Move essa variável aqui para essa variável aqui. Na verdade, eu estou movimentando o conteúdo que tem nessa variável para essa variável. É, bem intuitivo, né? Nota o ponto final. Oi? Ah, o ponto final é para dizer que terminou. Sim, sim, sim. É bem intuitivo. O ponto final é para dizer que terminou. Exatamente, exatamente. Se você não tem esse ponto final, ele dá erro no compilador. Os mais antigos, tá? Os mais novos, ele tem uma certa, ele dá uma certa liberdade para o desenvolvedor. Você consegue fazer algumas coisas sem ponto. Vou mostrar, ó. Por exemplo, aqui não tem ponto, ó. Nessa linha aqui, ó. Não tem o ponto, tá? Nessa também não. Não tem problema. Aham. Tá? Mas assim, não pode deixar de ter ponto aqui antes, por exemplo, dessa sessão aqui. Isso aqui é como se fossem, digamos assim, as funções que a gente cria nas linguagens. Sabe quando tu cria uma function? Sim. É como se fosse uma function, tá vendo? Você tem aqui uma function, você tem aqui uma function. Só que o programa COBOL, ele tem esse fluxo linear. Ele vem, ele vem assim, ele vem interpretando esses comandos e vai caindo aqui, tá, Léo? Vai caindo, vai interpretando, vai interpretando e vai caindo aqui, entendeu? Ah, entendi, entendi. Perfeito. Então tá, esse fluxo linear aí. Bacana. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas coisas interessantes. Olha como é que era para ler um arquivo que fosse um arquivo texto, por exemplo. Você movimentava o nome do arquivo que você quer ler, que tá lá no teu HD, na tua mídia, né? Eu vou usar o Open Input, usando aqui a variável NomeArc, que lá em cima foi definida como um nome de arquivo. Entendi. Por que Open Input? O COBOL, ele também tratava essas coisas de uma forma bem específica, tá? Open Input é leitura, é ler o arquivo apenas para leitura. Open I.O., você abria o arquivo para leitura e gravação. Open Output, você abria o arquivo somente para gravação. Ah. Tem outros tipos também, mas aqui são os mais. Então olha que interessante, ó. Open Input, o read, ou seja, ele lê lá o conteúdo do arquivo, movimenta o que ele leu para uma outra variável, close o arquivo aqui. Basicamente isso. Caraca. Não tem muito mistério. Isso aqui é uma programação mais antiga, tá? Eu vou abrir aqui, se tu me permitir, bem rapidinho, dá tempo ainda. Lógico, vai lá. Claro. Eu vou abrir aqui um agora que usa clássico, é uma clássico em COBOL, e você vai achar bem interessante isso aqui, ó. Tá. Depois eu queria que... Ó, aqui é o COBOL. Eu não sei se tem como tu mostrar depois naquele teu blog. Existe alguma imagem de alguma aplicação tua, alguma... Várias. É, então depois de te mostrar isso, mostra lá algumas coisas que você conseguia fazer com o COBOL, porque a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu vi aquelas tuas aplicações lá atrás, as pessoas não tinham noção de que dava para fazer com COBOL. Mas fala isso, explica aí. Eu vou mostrar já. Vou mostrar já. Tá. Ó, isso aqui ó, é uma classe em COBOL. Ó o método construtor, que é bem conhecido de vocês aí da galera. Esse aqui é o método construtor. Nota que a minha classe, olha aqui em cima, gente. Ela herda de uma classe superior à base. Tá vendo aqui? Sim, sim, sim. Aqui eu defino quais são as classes que eu vou utilizar. Defini aqui duas classes. E aqui eu começo meus métodos de classe. Métodos de classe, tá? Ó, método construtor. Aqui eu tenho o objeto. Então aqui são os métodos da instância, tá? De objeto mesmo. Tem um método inicializar. Um método setar registro. Setar código. Aqui eu vou explicar uma coisa que tu comentou lá atrás. Você falou assim, isso aí é mais ou menos como se fosse um objeto com as propriedades. E eu posso setar a informação, legal? Olha só que interessante. Nessa classe aqui, Léo. Eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. CD Bancos FD. Deixa eu só... Ver se eu abro ele aqui rapidinho. Rapidinho, Léo. Fica em paz. Estamos aí. Estou curioso. Isso aqui é uma definição de uma estrutura, vamos dizer assim, tá? Uma estrutura de um objeto banco. Então eu tenho o código do banco com três posições numéricas. O nome do banco com 70 posições alfanuméricas. E eu tenho um filler. Esse filler é como se fosse uma região que não é utilizada, só que ela ocupa 55 bytes na memória, tá? Nessa estrutura. Tá bom? Então, ó. Eu vou deixar isso aqui aberto e vou voltar pro outro carinha lá. Olha que interessante. Essa classe, ela justamente, ela popula aquela estrutura lá que eu te mostrei. Olha que legal. Eu criei um método chamado setar código. Essa linkage section é como se fosse o lugar onde você define quais são os parâmetros que esse método recebe, tá, Léo? Aham. Então, isso aqui são os parâmetros. E aí, ó. Procedure division usando o parâmetro que eu acabei de definir aqui em cima. Que é justamente o quê, ó? Uma variável numérica de três posições. Então, o programa que instancia essa classe e invoca esse método aqui, setar código e passa um código de três posições, esse código, ele entra aqui, o procedimento desse método é o quê? Você pode movimentar o código que tá chegando na variável LNK acesso pra variável da estrutura. Ah, entendi. Basicamente isso. O movimento que tá chegando, pela entrada do método daqui, ó. O parâmetro LNK acesso. Sim, sim. O movimento é o código banco. Assim como pegar código, é a parte ao contrário. Você movimenta o código banco, que tá dentro do meu objeto aqui, que é o código do banco. Eu movimento pra essa variável. E olha que interessante, ó, o COBOL. Aqui no setar código, o procedimento de division, ele usa esse termo using LNK acesso. Ou seja, ele tá recebendo essa informação. Quando você faz o pegar, o método ele faz returning LNK acesso. Então, cara, é muito descritivo. Sim, bastante. O quê? Errar não? Bastante. Ó, setar nome ou pegar nome? Basicamente isso. Isso aqui, Léo, é o seguinte. Quando eu mostrei pros meus sócios que eu poderia ter uma coleção, um arquivo inteiro, um arquivo inteiro lido na minha mão numa coleção, que atualmente a gente chama de lista, né? Muitos programas chamam de list, né? Sim, sim. Quando eu disse que eu poderia ter um objeto só, mil, mil duzentos e cinquenta, um milhão de registros e eu podia trabalhar esse objeto através de métodos e manipular, eles não conseguiam colocar na cabeça como isso poderia ser possível. Quando eu mostrei que era possível com COBOL, eu acho que eles ficaram uma semana sem dormir, porque isso revolucionou a maneira como a gente desenvolvia os produtos dentro da empresa. Caramba, que legal. Pô, essa é a parte de arquivo, né? Eu vou mostrar um pouquinho, Léo. Mostra. Enquanto você abre aí, deixa eu ler aqui o que o Alex falou. Ele falou que o filler era muito utilizado para impressão. Sim, 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 sim. Quando você ia fazer relatório, você para colocar o espaçamento de um campo para o outro, você colocava, por exemplo, imagina o seguinte, o relatório é assim, código e o código aqui do lado, tá? Então, na hora de definir isso, você tinha uma estrutura lá em cima escrito. Filler picx de tanto valor e código, a string e código, o texto. Aí depois, code cliente, pic 9 de 3, era o lugar onde a gente ia movimentar o código que vinha do arquivo para essa variável, para que ela já ficasse com a informação. Aí você, no relatório caractere, depois desse código, você tinha que colocar 20 espaços para começar a colocar uma data. Então, na estrutura, você colocava filler, picx de 20, justamente colocando value expense. Era uma variável que você poderia usar várias vezes. O filler era como se fosse uma variável que não prestava para nada e que você podia usar várias vezes para ela poder ocupar um determinado espaço na memória, naquela estrutura que você está definindo. Então, era muito usando o relatório, sim. Esse é dinossauro também. É, tá vendo? Manda aí, mostra aí. Queremos ver aqui. Agora vocês vão ver aí, o pessoal que está acompanhando aí. Estamos com 17 agora online. Vamos ver aqui algumas coisas que o Cortez fazia aqui com o COBOL para Windows. A gente não... Eu, pelo menos, não tinha ideia. Porque eu já comecei... O primeiro contato que eu tive com programação foi, na verdade, com o Delphi, né? Então, já era visual, né? Eu aumentei aqui, viu, Léo? Tá legal. A fonte... Vê se dá para a galera ver direitinho aí. Dá sim. Acho que dá, né? Dá. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição desse blog do Cortez. Então, quem quiser depois pegar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Depois pega lá, tá? Mostra aí. Legal. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Não sei se é o meu mico. Aí eu mostrava as coisas que eu fazia e eu dava o fonte para a galera que eram os coboleiros na época. Lá tinha um grupo que eu participava e tal. Eu dava os fontes para a galera testar. E os caras ficavam bem malucos, viu, com o resultado que eles tinham, viu, Léo? Ah, legal. Ah, isso aqui era uma coisa bem legal. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Isso é uma coisa bem legal. Esse foi um dos artigos que eu escrevi. Como fazer uma flash screen em Cobol. Eu usava muito as APIs do Windows, né? Eu mandava mensagens diretamente usando as APIs do Windows para poder usar os recursos da interface gráfica. Então, com isso, eu consegui alguns resultados bem interessantes. Por exemplo, eu peguei essa imagem aqui que tem esse fundo vermelho e usando algumas das APIs do Windows, eu, por exemplo, abria um programa Cobol com a imagem com a parte vermelha transparente, vai. Nas linguagens agora de C Sharp e tal, você tem isso facilmente. Você define qual é a cor transparente da imagem lá e ela já faz isso meio que automático para ti. Mas com o Cobol não tinha, eu não tinha uma, digamos assim, um editor gráfico para eu poder fazer esse tipo de coisa, né? Era bem ruim, por sinal, a ferramenta que a gente tinha para fazer as interfaces. Então, esse era o tipo de coisa que a gente conseguia fazer, ó. Ai, da hora. Por exemplo, ó, isso aqui é um programa Cobol rodando, é a entrada de um programa Cobol, tá vendo? Sim, sim. Caraca. Deixa eu ver alguma outra coisa legal aqui. Ah, e eu mostrava aqui a fonte, tá vendo? É, é legal. Ou seja, faz tempo esse blog aí, né? E você já fazia isso, que é o que muita gente faz hoje com as linguagens do momento, né? Sim, sim. Você compartilhava. Ó, essa aqui ó, essa aqui é a imagem de um dos meus produtos lá de trás, lá do anos 2000, um pouco mais para frente e tal. A gente já fazia isso aqui que você tá vendo com o Cobol. Que legal, cara. E detalhe, não. Detalhe, eu não sei se a galera tá vendo legal. Esses componentes que você tá vendo aqui em cima, ó, que tem um degradê azul, essa barra de ícone daqui e esse list view aqui que você tá vendo com essas cores, é, a parte de cima foram componentes que nós desenvolvemos com Cobol. Caraca. Isso aqui não é um componente pronto da linguagem. que nós desenvolvemos usando a orientação objeto, usando a interface gráfica, né, todos os recursos e usando o Cobol que a gente usava na época. Que louco. Isso aqui é o list view que todo mundo conhece, mas que a gente adaptou, fez várias adaptações, fazer algumas coisas bem importantes. Ó, os menus normal, né, que a gente tinha como fazer também, Cobol, aí é o uso da interface normal. Deixa eu só diminuir aqui para achar algumas coisas mais interessantes. Espera aí. Espera aí. Espera aí, gente, um pouquinho de paciência só. Muito show. Enquanto isso, se alguém tiver pergunta, a gente já vai encaminhando aqui para o final também, né, quem quiser mandar alguma pergunta. Tem gente já mandando parabéns aqui, o Marco Carvalho, ele programou Cobol para mainframe, né, dos 13 aos 37, ele falou, programou, de 78 a 2002. Legal. Pô, se der uma entradinha no blog vai encontrar um monte de coisa mesmo, viu, para dar uma recordada lá. Eu vou, eu tô com o link aqui, depois eu vou, deixa eu ver se eu tô com o link aqui na outra máquina aqui. Ó, eu vou fechar o meu blog com essa imagem aqui, que era um dos nossos seletores principais de um sistema financeiro que a gente tinha, uma versão do nosso sistema financeiro que a gente entrava com ele. Aham. E esse era o seletor principal, que a gente entrava com ele. Tudo isso que você tá vendo aí são componentes que nós criamos. Vamos ver se dá para dar uma aumentada aqui. Não. São componentes que nós criamos usando o Cobol. Boa, boa, boa. O que que eu fiz aí agora? Eu acabei de compartilhar, que eu encontrei aqui, eu tava olhando no WhatsApp aqui no outro computador. Eu acabei de compartilhar o link que você falou lá no comecinho da vaga. Aham. Da vaga. Legal, legal. Legal. E agora eu tô compartilhando no chat, depois eu vou deixar na descrição também. Eu vou pôr a câmera agora, Cortez, aqui, para a gente terminar a nossa conversa, por causa da gente também não passar do horário, senão a gente se passa por mentiroso. Agora estamos aparecendo bonitões aqui. E também compartilhei o link do blog, mas depois eu ponho na descrição. Tá ótimo. O Visca aqui tá brincando. Ele falou, ah, não posso dizer o mesmo que programou dos 13 aos 37, porque 19 é a idade dele atual. É velho também o Visca, tá zoando. Cortez, cara, pô, foi muito da hora, cara. Muito legal poder ver. Cara, pena que é pouquinho tempo, né? Dá vontade de mostrar mais coisas, mostrar um pouco mais de detalhes. Mas é... Mas é legal porque a galera dá para ter uma noção de que o cobol... O pessoal tem uma visão muito errada do cobol, né? Pois é. A gente fala assim, ah, cobol, caramba, cobol, cobol... Mas se você tiver a oportunidade de se aprofundar nos conceitos e ver tudo que é possível de ser feito, você vai ficar amarradão. Amarradão. É muito interessante. Sim. Quando eu falei para o Cortez, eu falei, Cortez, vamos levar o cobol. Ele ficou meio assim, né? Pô, será? Mas eu acho muito legal o pessoal conhecer um pouco do que foi, né? E é uma linguagem que ainda é utilizada, enfim. Mas é bom conhecer e saber um pouco de como que é a história também, né? Como é que foram evoluindo e tal. Não adianta só entrar na área agora sem saber um pouco do que já aconteceu, de um pouco do que o pessoal já sofreu, enfim, né? Porque não era fácil, né? Você deve ter passado alguns sufocos aí com clientes seus aí para resolver problemas, né? É, eu vou só falar só uma, acrescentar só mais uma informação. O programador cobol, na minha época, assim, alguns anos atrás, a gente era meio que muito bem, porque eram pouquíssimas literaturas que existiam e as empresas que vendiam os compiladores vendiam por fortunas e não tinham suporte aqui no Brasil. Era bem complicado de você lidar com essa situação. Imagino. Muito complicado. Imagino. A Nina Bueno mandou os parabéns. A Nina, se eu não estou enganado, a Nina, ela é coordenadora lá da Unimonte. Se eu não estou enganado. Tá aqui assistindo. Ah, legal, legal. Obrigado. Ah, é. Pô, você conhece. Para quem não conhece o Cortez, pô, ele que fez os eventos aqui, os maiores quando a gente fizemos Baixada Tech em 2012, depois fizemos o One Day, né? Quatro edições, eu acho. Pô, foi. Pô, esses eventos foram... O Baixada Tech, então, foi top, né? A gente foi... E aquele penúltimo One Day também, que tinha o espaço lá, enfim. Mas é que está dando muito trabalho, por isso que a gente deu uma pausa, faltando tempo para a gente conseguir. O Visca, ele mandou aqui, complementando aquilo lá que ele falou lá em cima, eu acabei, acho que não pegando, ele falou, o COBOL é largamente utilizado nas grandes empresas, principalmente nas instituições financeiras. O Visca, ele tem a experiência porque ele trabalha como gestão em diversos projetos e instituições financeiras aí. E a Nina realmente é a que dá aula também de COBOL à Nina e ela que é a professora. Ó, para encerrar, ficou faltando cinco pessoas aqui para a gente bater 6 mil inscritos, ó. De repente, se não for inscrito, aproveite para se inscrever aí, que ainda dá tempo. Mas, enfim. Cortez, cara, prazerzaço mais uma vez. Legal. Bater esse papo. O Cortez já tinha me mostrado isso lá atrás, quando ele me chamou para ajudar a introduzir o C Sharp, né? Na empresa. Verdade. E aí eu entendi um pouco para poder... E aí ele me explicava, ó, no COBOL a gente fazia assim. Era bem legal porque eu acabei aprendendo um monte de coisa. Ele falava, no COBOL a gente fazia assim. Como é que dá para fazer no C Sharp? Eu ia lá e mostrava para ele assimilar as coisas e entender. Pô, essa época foi da hora. Foi... Muito legal, muito legal. É, eu aprendi muito. Eu que tenho que agradecer pelo convite. Obrigado. Eu fiquei realmente meio assim com o tema porque o pessoal, sei lá, de repente podia não se interessar por ser algo que remete muito às coisas mais antigas, né? E tudo mais. Não é um assunto que se conversa muito hoje nas rodas, né? Assim. Sim. Se conversa. Então eu fiquei um pouquinho receoso. Mas eu fui, ah, pô, eu sou irmão, eu sou padrinho desse menino. Então eu falei, vá, vamos bater outro papo aí, vamos trocar uma ideia. A gente mostra um pouquinho do que eu já fiz um dia na vida e vamos ver o que vai bem. Fiquei feliz de a galera ter comparecido, ter aparecido aí. Eu espero que as pessoas gostem e depois compartilhem. Foi. E que outras pessoas venham ao teu canal aqui para assistir os teus vídeos. Pô, é muito legal. E ó, agora tem 17 online, mas já passaram por aqui 102, cara. Aquelas pessoas que entram e saem, sabe? Então fica um pouquinho e sai. Legal. Então tem bastante gente, ó. Muito bom. Parabéns, Cortez. O Marco mandou aqui. Gente, obrigado. A gente ficou com 4 para 6 mil inscritos, mas tá bom. Obrigado mesmo assim. Eu falei pro Cortez, se a gente chegar a 6 mil inscritos eu vou fazer uma surpresa aqui. mas já que não... Eu tenho a camisa do Baixada Nerd, Baixada Nerd pra sortear e eu ia fazer aqui na live se chegasse a 6 mil inscritos, mas já que não chegou, era surpresa. Eu só ia falar no momento que chegasse. Mas enfim. Deixa pra próxima live. Ó, tu sabe, vou deixar todo mundo curioso. Fala aí. Eu dei uma surgestão de pauta pro Léo. Boa. Que é bem interessante. Ó, o pessoal da tecnologia eu acho que ia gostar de colocar a cabeça pra funcionar e ajudar a gente numa empreitada aí. Sim, sim. Na verdade, Cortez, eu vim pensando nisso, eu não vou dar o tema aqui ainda, mas eu acho que eu vou chamar umas 4 pessoas pra gente fazer tipo um bate-papo sobre esse assunto. A gente vai falar antes e a gente põe as 4 ou 5 carinhas aqui e vai falando, debatendo sobre esse assunto. Acho que vai ser legal. Vai ser interessante, vai dar o que falar isso aí. É. Mas fiquem ligados aí. Quem não tiver inscrito, já se inscreva. Quem não deu like, já dê seu like. Gente, obrigado. Já deu 19 horas em ponto. Agradeço todo mundo que participou. Obrigado. Obrigado. Jusimar, lá de Itanhaém, em Mongaguá. Sei lá. Ele é professor lá. O Jusimar, tu conhece? É. É. O Cláudio, lá de Recife. Eu tô falando das pessoas que eu conheço, né? Aí tem o Glaucio, o Marcos, o Visca. Visca. Obrigado, viu, cara. O Visca é parceiraço também. Um cara que eu gosto pra caramba. Cobol gravado na minha mente, permanentemente. Tive um AVC, esqueci muita coisa, mas Cobol não. O Marco mandou aqui. Pô, Marco. Caraca, Marco. Essa foi boa. Mas tá tudo bem, né, Marco? Pelo amor de Deus, né? Pô, teve um AVC e não esqueceu o Cobol. Então, é sinal de que é bom mesmo. Gente. Cortez. Obrigado. Mais uma vez. É. Prazerzaço. Você sabe que... Se deixar, eu fico conversando aqui com esse cara várias horas aqui. Mas às vezes eu tenho que encerrar. Pra não ficar muito grande aqui depois, né? Pra o pessoal assistir. Gente. Obrigado. Mais uma vez. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo aí pra quem você conhece. Grupos aí que possam interessar. Também não esqueça de dar o seu like no vídeo. A gente chegou a 19 likes. Então, acho que foi dentro do que a gente teve aqui. É. Pessoal de Goiânia aqui, ó. Assistindo. Mandou um alô aqui, Goiânia. Boa, pessoal. Aqui é gente do Brasil todo. Tem gente até... Só não tem gente de Portugal aqui por causa do horário. É quatro horas a mais. Já é meio tarde lá. Mas não teria gente aqui. É. É louco, velho. Mas é isso, gente. Obrigado. Cortez. Mais uma vez. Valeu. Grande abraço, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, valeu.